A receita de hoje, gente, vou fazer uma mandioca no forno, fica bom demais. Me acompanha nesse vídeo até o final que vai valer a pena, você vai apaixonar com essa mandioca que eu vou fazer. Então, vou mostrar os ingredientes, tá? Então, vamos começar essa receita. Então, gente, olha, eu vou usar aqui um quilo de mandioca, pode ser também aquela amarela, tá? Vou cozinhar ela, né? Aqui. Duas caixinhas de creme de leite que eu vou colocar. Aqui tem três dentes de alho socadinhos. Aqui eu tenho 200 gramas de frango desfiado, bem cozidinho. Meia cebola picadinha. Tem 165 gramas de bacon, né? E aqui eu tenho 250 gramas de mussarela bem raladinha. Pode ser também ela em fatia, tá? Enquanto a nossa mandioca cozinha aqui, gente, olha, eu vou fritar aqui o nosso bacon. Se o seu bacon for mais sequinho, gente, como o meu assim, né? Que começou a agarrar um pouquinho, é só colocar um pouquinho de óleo, tá? Olha, chegou nesse ponto aqui, ó. Eu vou tirar, né? Vou escorrer aqui a gordura. E agora aqui eu vou colocar três dentes de alho, bem amassadinho. Vou colocar aqui um fiozinho de azeite, gente, ó. Agora eu vou colocar a cebola, né? Que é meia cebola bem picadinha. Agora eu venho com esse temperinho aqui, ó, gente, que eu gosto muito, cebolada e salsa. Mistura a meia colher de sopa, né? Também meia colher de sopa de pápica defumada. E mistura aqui. Agora eu venho com o nosso frango desfiado, já cozido. Agora aqui, gente, eu coloco água. Agora eu venho com um pouquinho de cebolinha. Cebolinha não, é salsinha. Esse aqui também que eu gosto muito. Agora eu vou provar pra ver se tá bom de sal. Que até então foi mais alho do que sal, tá, gente? Mas como os temperinhos têm tempero, né? Tem que ir devagar no sal. Precisou, coloca mais um pouquinho de sal. E desliga aqui o fogo. Agora eu vou colocar aqui, ó, o nosso recheio. Agora, gente, ó, enquanto vai esfriando, termina de cozinhar ali, já já eu volto pra gente montar a nossa mantioca, né? Já cozinhei, né, a mantioca, não. Não sei se vai caber tudo aqui, ó. Aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite, né? Como eu falei, vou colocar aqui, ó. Vou colocar a mantioca aqui e é aos poucos, tá, gente? Ó, já vou colocar uma pitada de sal, porque eu não pus sal assim na mantioca, não. E vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Bora lá, bater isso aqui. Deixa eu dar uma ajuda aqui, ó, no liquidificador. Vai pôr no aos poucos. Se precisar, coloque mais creme de leite ou então leite. O meu liquidificador, ele não aguenta muito. Aí eu tô indo aos pouquinhos. Agora aqui, gente, ó, eu vou pôr meia xícara, né, de leite. Vou colocar o leite pra poder ajudar, né, a desengrenar essa coisa aqui. Vocês vão colocando o leite aos pouquinhos pra dar, né, conta de bater. Que é o meu liquidificador saiu até fumaça aqui. Mas eu vou continuar colocando aqui o leite pra poder ele bater. Quem tem intolerância ao leite, você pode colocar a própria água da mandioca, tá bom? Agora eu coloco tudo aqui, ó. Agora eu vou provar, né, pra ver se tá bom de sal. Pra gente montar aqui o nosso pirex. Tá muito sem sal, gente. Muito sem sal, muito sem graça. Bom, tá bom? Então, agora, ó, uma camada, né, aqui, ó, da nossa manchota. Aqui eu venho, ó, com a camadinha aqui da, da nosso frango. Gente, que cheiro bom. Ó, bom demais. Aí eu venho aqui, ó, com o nosso bacon aqui, assim, um pouquinho. Vou deixar um pouquinho pra colocar por cima. Coloca aqui, ó, um pouquinho também, né, da nossa mozzarela. Aqui tem 250 gramas de mozzarela, tá, gente? Mas se vocês quiserem ousar mais aí na mozzarela, pode, né? Porque se precisar aqui, que eu tenho que pôr mais em cima também, eu vou colocar mais. Agora eu venho, ó, com a nossa mandioca. E aí E aí E aí Aí eu venho aqui agora, ó, com a nossa mussarela. Peguei mais mussarela lá, gente, pra ficar bem melhor ainda, ó. E, por último, nosso bacon. Vou levar ao forno, que já tá pré-aquecido, até ficar bem derretido, bem gregadinho por cima. Já volto, né, pra mostrar pra vocês como ficou essa delícia. Gente, olha que delícia. Ficou 45 minutos no meu forno, ó. Agora eu vou almoçar, né, gente? Olha que lindo e que delícia. Vou tirar uma colherada aqui pra vocês verem. Uhul! Bonito e muito gostoso, né, gente? Vou fazer ao invés de vocês. Hum! Muito bom, gente! Vale muito a pena fazer, gente. Fica delicioso! Você pode fazer aí pro seu domingo, fim de semana, quando você tiver mais gente em casa. Porque essa receita, ela se expira o que rende muito, né? Então, siga aí a receita passo a passo que você vai amar, tá bom? Sucesso aí pra você. Espero que tenha gostado. Deixe um like, compartilhe, tá bom, gente? E se inscreva aí no canal pra você ter acesso a outras receitas que eu tenho aqui muito boas pro seu dia a dia. Então, tchau! Tchau!